Fala aí pessoal, tudo certo? Bom, vamos conversar nesse vídeo sobre a forma que eu considero a mais rápida de fazer as coisas funcionarem usando, teoricamente, a lei da atração. Existem várias formas, eu já expliquei para você várias técnicas. Eu compilei todo o meu conhecimento nesse sentido em um guia, que é o seu desejo. É uma ordem, tem um link aqui na descrição para você adquirir pelo valor promocional. E eu vou explicar uma dessas técnicas para você, eu já falei sobre ela aqui antes, mas é aquele famoso, né? A repetição é a mãe da retenção. Eu já expliquei aqui para você várias vezes a questão das afirmações, que é você transformar uma afirmação em pergunta. Antes disso, você sabe, para as coisas acontecerem, as coisas acontecem de acordo com o que você acredita. Se eu acredito que está tudo uma droga, eu vou ver aquilo. Se eu acredito que está bem, eu vou ver aquilo. Se eu acredito que eu tenho tal coisa, coisas acontecerão para que eu conquiste aquilo. Dito isso, afirmações. Você usa perguntas para colocar algo na sua mente. Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias, a gente estava conversando sobre, ela me falando, eu gostaria de entender o porquê, tipo assim, de tal dificuldade. Eu expliquei para ela, olha, quanto mais você se perguntar, por exemplo, por que eu tenho tanta dificuldade em tal coisa, quanto mais você se perguntar o porquê disso, mais dificuldade você vai ter. Você está usando a formação, você está reforçando essa dificuldade na sua mente. Como que você usa isso ao seu favor? A ideia é ser uma pergunta, pode ser um porquê, pode ser um como, a ideia é uma pergunta. E a pergunta que eu já utilizei para várias coisas é o como eu consegui. Como eu consegui. Falei sobre isso recentemente aqui no canal, sobre números desse canal aqui especificamente. Crescimento do canal, como eu consegui que o meu canal chegasse a X milhões de visualizações e depois tenho em tão pouco tempo. É meio que essa formulazinha. Como eu consegui tal coisa em tão pouco tempo. O que o como eu consegui faz? Você está se perguntando, meio que afirmando. Consegui. Como que isso aconteceu? Como que eu consegui tal coisa? Primeira coisa. E a segunda, que eu considero muito importante, é isso de ir em tão pouco tempo. Por que? E eu até falei sobre isso no vídeo que eu expliquei sobre a questão aqui de crescimento do canal. É, a gente saiu em um mês de 150 mil visualizações para 900 no outro mês, depois para 1 milhão e 700 no outro mês. É um crescimento desproporcional, né? Se você for olhar a lógica, pô, cresceu 10 vezes em 2 meses, você não, às vezes, pô, não, para crescer 10 vezes precisa de 2 anos. Quando eu coloco em tão pouco tempo, eu já estou colocando ali, meio que colocando margem naquilo ali. Basicamente falando o seguinte, ó, me vem uma ideia foda aí para eu implementar para isso acontecer rápido, né? E foi exatamente o que aconteceu. Não é que a coisa, né, simplesmente, do nada, tudo aconteceu aqui, isso. Não, foi uma ideia nova. Eu costumo dizer assim, ó, as ideias estão aí, tá? Existem ideias milionárias passando aí o tempo inteiro. Quem tem a mente milionária, essa ideia entra na cabeça dela. Quem não tem, não vai. Tem ideia bilionária, né? Quem tem a mente bilionária, essa ideia vai para a pessoa. E, nesse caso, quando eu coloquei a possibilidade, né, eu coloquei um número específico, que era 2 milhões de visualizações. Então, eu queria 2 milhões em um mês. Então, quando eu coloquei isso, a ideia que já pairava no ar e ia para outras pessoas que já tinham isso, veio para mim, tá? Então, não fica na ideia só de pensamento mágico também. Por mais que, eu sempre digo, né, as coisas, aceite as coisas acontecerem facilmente, aceite que as coisas caem do céu, mas não dependa disso. Acredito que isso é o pulo do gato, sabe? Aceite, nossa, vai, vai, eu quero um carro X. Ou, uma pessoa está te dando aquilo ali, ganhando um sorteio, gratidão. Mas, não dependa só disso. Não fique esperando só isso, tá? Use essa frase, como eu consegui X coisa em tão pouco tempo, para qualquer coisa. Coloquem aqui, inclusive, né, para reforçar isso, coloca uma coisa aí que você queira. Como eu consegui o quê em tão pouco tempo? Coloca aqui nos comentários. E, de novo, aqui abaixo você pode adquirir o guia Seu Desejo é uma Ordem. É um guia onde eu explico lá, como eu consegui o carro que eu queria, o local que eu moro exatamente como eu queria, os móveis. Enfim, exatamente tudo está compilado nesse guia. É um guia que hoje, você pode adquirir por R$ 47,00. É um conhecimento fora do comum, né, por um preço irrisório. Então, se isso faz sentido para você, se você quer aprender como manifestar as coisas sem esforço, né, e quando eu falo sem esforço, não quer dizer sem fazer nada, mas sim naturalmente. Você vai aprender nesse guia, clique aqui e adquira. Beleza? É isso. Deixa um comentário aqui, deixa um like também no vídeo, se você curtiu. E a gente se vê em um próximo vídeo.